Somente Deus O mundo inteiro já está a perecer E fé a muitos sempre está esfriando E a palavra do Senhor está cumprindo Guerra e fome já está nos asilando Ninguém entende mais ninguém nesta vida E cada um vivendo sempre enganando Somente Deus poderá nos dar a paz Somente Deus nos dará felicidade Somente Deus nos dá força pra vencer Nos levará para a sua eternidade Somente Deus a este mundo dá vitória A todos aqueles que a é lhe se entregar Somente Deus nos levará para a glória Pois Jesus Cristo foi ao céu só preparar Uma cidade ornamentada de ouro Igual a esta neste mundo não haverá E logo Ele voltará com os seus anjos Somente Deus poderá nos dar a paz Somente Deus nos dará felicidade Somente Deus nos dará força pra vencer Nos levará para a sua eternidade O choro pode durar até o anoitecer O choro pode durar até o anoitecer Mas a alegria vem ao amanhecer Mas a alegria vem ao amanhecer Quero acordar cantando Quero acordar cantando e louvando o meu Jesus Quero acordar cantando e louvando o meu Jesus O choro pode durar até o anoitecer O choro pode durar até o anoitecer Mas a alegria vem ao amanhecer Mas a alegria vem ao amanhecer Quero sentir Quero sentir Tua presença Quero sentir Tua presença Quero sentir Tua presença Para sempre eu te louvar Quero sentir Tua presença Quero sentir Tua presença Quero sentir Tua presença Somente olhar a Ti, ó Deus E o Teu Filho Jesus, Senhor Que sempre abençoou os Teus Pelo seu grandioso amor Nos dá felicidade e paz Nos livra da aflição e mais Perdoa os pecados E dá-nos salvação E sempre hei de louvar Teu nome Jesus Jesus, o Grande Rei, Senhor Tu és o Deus mais forte de mim E todo louvor Tu és a paz nos corações És o princípio e o fim Tu és a minha roça e tem És o tú para mim Tu és a paz nos corações Tu és a paz noz Istée aицão Tu és a paz Viver neste mundo sem ter direção Andando nas trevas da escuridão Deixando a Cristo e a salvação E amando neste mundo de toda ilusão Para isto é preciso o dom Pois a morte de ninguém tem dó Viver neste mundo é bom Mas no céu o Jesus é melhor Se hoje quiseres a Cristo aceitar Uma vida feliz no mundo terás Deixando o mundo, pois perdido estás E breve com Cristo no céu entrarás Para isto é preciso o dom Mas a morte de ninguém tem dó Viver neste mundo é bom Mas no céu com Jesus é melhor Andando no mundo sem ter direção Cansado e abatido sem ter salvação Pois ele morreu numa ardente cruz Tirou-me das trevas e levou-o para a luz Para isto é preciso o dom Pois a morte de ninguém tem dó Viver neste mundo é bom Mas no céu com Jesus é melhor Senhor eu quero a sua mão E nela quero segurar Pois as lutas são pesadas E estou nesta estrada Vou continuar Senhor eu quero a sua mão E nela quero segurar Pois as lutas são pesadas E estou nesta estrada Vou continuar O dia triunfal de Cristo Entre as nuvens ele descerá Com sua mão tão poderosa Com voz amorosa Sua igreja chama O dia triunfal de Cristo Entre as nuvens ele descerá Com sua mão tão poderosa Com voz amorosa Sua igreja chama E verá eternamente Todo aquele que aceitar Jesus Pelas ruas santas de Sião Os salvos andarão com a grande luz E verá eternamente Todo aquele que aceitar Jesus Pelas ruas santas de Sião Os salvos andarão com a grande luz O diaúltimo O dia triunfal de Cristo O dia triunfal de Cristo No relâmpago de trufão Ouço a voz do meu senhor Ó que voz maravilhosa Esse Deus é Deus de amor Deixa Deus falar comigo Através do coração Eu aqui me sinto alegre No jardim da oração Deixa Deus falar comigo Através do coração Eu aqui me sinto alegre No jardim da oração No jardim da oração Ouço a voz do meu senhor Preparai-vos como eu Para o reino de amor Deixa Deus falar comigo Através do coração Eu aqui me sinto alegre No jardim da oração Forte vento e muita chuva Neste monte contemplei No meio de quentes nuvens Ouço a voz do meu senhor Ouço a voz do meu senhor Ouço a voz do meu senhor Grande rei Eu aqui me sinto alegre 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 o corpo pendurado, de braços extindidos numa cruz, não te comoves ver um corpo traspassado, mesmo sabendo que é o Senhor Jesus, não te comoves ver a fronte ensanguentada, inclinada humildemente para o chão, nem a cabeça de espinhos coroadas, para te dar vida, paz e perdão, não te comoves ver o peito traspassado, pela lança um soldado cruel, nem ainda em saber que por teus pecados, o Senhor Jesus tomou vinagre e véu, não te comoves ver a fronte ensanguentada, inclinada humildemente para o chão, nem a cabeça de espinhos coroada, para te dar vida, paz e perdão. Não te comoves ver as mãos belaceradas, santas mãos que tanto bem fizeram, Não te comoves ver a fronte ensanguentada, inclinada humildemente para o chão, nem a cabeça de espinhos coroada, fora de caro, vida e paz e perdão. A nossa igreja pregando o evangelho, e avançando vai pelo Brasil, vai libertando as almas do pecado, e do demônio este inimigo frio. A nossa igreja que também faz parte, dos cento e quarenta e quatro mil, comprados com o sangue do cordeiro, roubamos crentes, avante no Brasil. Levantamos a bandeira, com coragem vamos pelejar, Avançamos, mocidade, com alegria iremos triunfar, Trabalhamos com esforço imenso, e a batalha vamos enfrentar. Jesus ordena a todo crente, que confiante deve batalhar, E vai levanta o grande estandarte, e não devemos nos desanimar. A nossa igreja que é de Jesus Cristo, e de Jesus iremos. Levantamos a bandeira, com coragem vamos pelejar, Avançamos, mocidade, com alegria iremos triunfar. Oh, mocidade, vamos sim agora, Anunciando em qualquer lugar, Dizendo tudo em qualquer hora, A Jesus Cristo, vamos proclamar, Este Jesus que batiza e cura, E brevemente nos virá buscar, Para levar-nos para o céu de glória, Onde iremos com ele habitar. Levantamos a bandeira, Com coragem vamos pelejar, Avançamos, mocidade, com alegria iremos triunfar. Avançamos, mocidade, com alegria iremos triunfar. Não abandono a Bíblia, Não abandono a Bíblia, revelação de Deus, De todos os tesouros, Meu guia para os céus, Ela é divina, Nas trevas a brilhar, É a voz do Pai Ceneve, Que a todos vem chamar. Não abandono a Bíblia, revelação de Deus, De todos os tesouros, Meu guia para os céus, Não abandono a Bíblia, Revelação de Deus, De todos os tesouros, Meu guia para os céus, Não abandono a Bíblia, Pois ela é quem me diz, Que poderei ser salvo, E sempre ser feliz, Terei, pois, a certeza, Da eterna salvação, Mediante a cruz, Que o sangue de Cristo, Seu perdão. Não abandono a Bíblia, Revelação de Deus, De todos os tesouros, Meu guia para os céus, Não abandono a Bíblia, Revelação de Deus, De todos os tesouros, Meu guia para os céus, Música, iveração de Deus, No silêncio, Profundo, Quando as trevas estão a cair, a minha alma ansiosa procura tua voz, meu senhor, ouvir. Quero ver-te falar um grande amor, que sentisse por este mundo tão perdido, Deixando no céu a sua glória, para habitares entre um povo corredido. Qual Maria assentada aos pés do mestre, a minha alma também deseja estar. Ajoelhado aos teus pés, meu Jesus Cristo, em silêncio quero sempre te escutar. Quero ouvir-te falar das vigilhas, Passadas de joelhos no jardim, Entre lágrimas, súplicas e lutas, Interceptando junto ao Pai por mim, Quero ouvir sua doce voz a me falar. Do amargo, calicidade, coroa de espinhos, Da enorme e pesada cruz, sobre os sombros, Quando fizeram levar pelo caminho. Qual Maria assentada aos pés do mestre, A minha alma também deseja estar. Ajoelhado aos teus pés, meu Jesus Cristo, Em silêncio quero sempre te escutar. Ajoelhado aos teus pés, meu Jesus Cristo, em silêncio quero sempre te escutar. Oh, meu irmão, que tristeza no meu coração Muitos crentes, hoje em dia, só vivem em murmuração Oh, meu irmão, que falta de compreensão O que mais se vê é falta de amor, falta de fé e de união Discutem doutrina e diz que a sua igreja é a melhor Estufam o peito e diz que é filho de Deus E no fim sempre fazem o pior Vivem julgando e dando lugar o infiel tentador Vivem olhando o pecado dos outros Esquecendo Jesus que é o Salvador Oh, meu irmão, cuidado com a língua Não faz assim não Ela serve para orar E não pra falar mal do seu irmão Oh, meu irmão, não dê lugar ao enganador Tudo que você falar e quiser Dará conta ao nosso Senhor O Senhor é maravilhoso Incomparável em seu poder Suas obras são perfeitas Insígnio em todo o seu ser Quero contar a este mundo Que não fala, não ouve, não vê O que Deus tem preparado Para todo aquele que crê Quero contar a este mundo Que não fala, não ouve, não vê O que Deus tem preparado Para todo aquele que crê Quando enviou o seu filho Jesus, o nosso salvador Quando enviou o seu filho Jesus, o nosso salvador A este mundo perdido Para salvar o pecador Quero contar a este mundo Que não fala, não ouve, não vê O que Deus tem preparado Para todo aquele que crê Quero contar a este mundo Que não fala, não ouve, não vê O que Deus tem preparado Para todo aquele que crê